O arranjo pra mim é uma recomposição E muitas vezes adiciona mais à música do que a música já tinha Eu acho que o arranjo adquire a personalidade do arranjador dependendo do arranjador Eu tento começar assim, sabendo que vai acabar assim Então a gente vai Se eu viesse uma fita, ninguém tem uma fita aí sobrando Eu quando comecei a fazer arranjo Eu discordava da escola de arranjadores que existia aqui Por mais que eu gostasse de um ou outro Naquela época você lembra, era tudo muito estilo assim bolero Ou então era estilo carnaval As minhas influências daquela época foram mais estrangeiras Como era de todo mundo Todo mundo escutava mais o disco estrangeiro A gente procurava se basear no que estava sendo feito na Europa Ou nos Estados Unidos A gente procurava se basear no que estava sendo feito na Europa Então a gente procurava se basear no que estava sendo feito na Europa Se inscreva no canal 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 E aí 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 do trio de piano, como Oscar Peterson e Dave Gruber, que era muito popular naquela época. A CIDADE NOVA 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 Obrigado.